Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu trago a resenha de um perfume mega hypado Um dos perfumes mais elogiados da minha coleção Tô falando de nada mais nada menos Do que Blood Chanel, versão eau de toalha da casa Chanel Então vem comigo que a resenha vai começar Bom, antes de mais nada eu peço pra você que tá assistindo esse vídeo Dá não inscrito no canal que se inscreve pra tá dando uma força Não esquece de ativar o sininho de notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando E também deixa aquele like pra já ajudar na divulgação do vídeo Também vou deixar meu Instagram passando aqui Porque tudo que vem aqui pro YouTube passa por lá primeiro Então a galera já sabia que esse vídeo ia ao ar Então vou deixar aqui passando pra vocês me seguirem lá Então sem mais delongas, vamos começar o vídeo Eu vou começar aqui a mostrar a apresentação do perfume como eu sempre faço Um frasco assim, uma apresentação bem simples Assim como vários perfumes da Chanel Eles não investem muito em embalagem, essas coisas assim Eles costumam fazer umas coisas bem mais simples Aqui atrás o número do batch code Aqui embaixo eu tenho informações ou de toalha 150ml, esse frasco aqui é de 150ml tá galera Mas tem de 100, tem de 50 Tampa, imantada Vocês prestem atenção nesse detalhe Porque às vezes vocês colocam perfume pirata E essa aqui também é um jeito de vocês reconhecerem se é falsificado ou não Ele fecha só numa posição Uma tampa imantada que fecha só na posição do símbolo da Chanel E aqui, não sei se vocês vão conseguir ver Por dentro também tem o símbolo da Chanel Então assim, como é um trabalho mais caro de fazer Muitas falsificações não tem esse tipo de imã aqui na tampa Partindo pra caixa Eu tenho aqui escrito Blood Chanel Tipo um azul bem escuro Dos lados prateado Aqui em cima eu tenho o símbolo da Chanel Por dentro eu tenho aquela contra caixa Que ajuda a armazenar o perfume aqui dentro Então assim, uma apresentação bem simples Como eu disse, eles não investem muito em frasco, em embalagem Porém, não se deixem enganar com o cheiro da fragrância Que eu vou apresentar agora pra vocês Eu fiz algumas anotações aqui no meu caderninho sobre pirâmide olfativa Algumas notas que eu trouxe pra essa fragrância Então assim, tudo eu vou compartilhar com vocês Eu vou começar falando agora pirâmide olfativa Nas notas de topo Limão siciliano, hortelã, pimenta rosa e toranja Notas de coração Gengibre, iso e super, noz moscada e jasmin E nas notas de fundo Ládano, sândalo, patchouli, vetiver, incenso, cedro e almisca Pra quem não sabe o que é iso e super Abre aspas Eu vou estar dando uma breve explicação aqui pra vocês Que eu também não sabia e fui pesquisar É uma molécula criada em laboratório E ela traz um aroma seco amadeirado Remete algumas vezes o cedro, o ambergris, o patchouli, o vetiver Então assim, ela reforça um lado que já tem na pirâmide olfativa Bom, vou borrifar o perfume aqui na pele Pra poder pegar a saída pra vocês Uma saída melhor Aproveitando e mostrando o borrifador, tá? Olha Borrifador da Chanel, né? Sem comentários Dispensa comentários Olha, ele já abre bem cítrico Carregado no limão siciliano e na toranja E o toque de hortelã é bem sutil Dando uma leve refrescância logo na saída Mas o que predomina mesmo essa saída É esse toque cítrico do limão siciliano e da toranja Bom, passando uns 15 minutos Eu consigo sentir bastante a nota de pimenta rosa A nota de gengibre e a nota de noz moscada Onde a pimenta vem dando uma leve aquecida na fragrância E deixando ela mais encorpada É como se essas três notas Pimenta rosa, gengibre e a nota de noz moscada Abraçasse essa saída cítrica É uma saída cítrica bem gostosa Com leve fresco do hortelã Tem um toquezinho também de Um leve toque adocicado Devido a essa nota frutada da toranja E fica assim, muito gostoso Passando uns 15, 20 minutos Ele fica bem gostoso Com essas notas de especiarias E essa abertura mais cítrica, fresca Já entrando nas notas de fundo A gente tem um incenso que aparece bastante É a estrela dessa fragrância Ela que dá o charme, o toque sensual O toque misterioso É a estrela dessa fragrância É o que faz o diferencial aqui Junto com a nota de vetiver bem presente Junto com o patchouli O cedro e o sândalo Ele fica bem esfumaçado Fica bem gostoso Com o leve toque amadeirado no fundo Assim, na minha pele ele fica variando Porque tem horas que eu sinto mais esse toque esfumaçado E tem horas que parece que o toque cítrico reacende na minha pele Então ele fica variando É como se essas notas brigassem Pra ver qual que aparece mais Então às vezes varia muito na minha pele Principalmente se eu usar em climas mais quentes Com temperaturas mais altas Ele fica variando na minha pele Esse toque esfumaçado do incenso Junto com esse toque amadeirado Junto com essa abertura mais cítrica É um perfume que pra encontro Pra agradar o público feminino É tiro certo, é matador Se você tem um encontro marcado com aquela pessoa Que você tá muito tempo afim E quer surpreender Vai pra esse carinha aqui Não é uma fragrância diferentona de tudo Mas tem alguma coisa de diferencial Que botaram nesse frasco aqui Que faz as mulheres enlouquecerem É um perfume assim Que tá no meu top 5 de elogios Esse perfume jamais vai sair da minha coleção Ele tem uma performance monstruosa Uma performance excelente na minha pele É assim gente, é impressionante Como essa fragrância aqui rende elogios Em questão de performance Ele vai projetar por volta de 2 horas e meia 3 horas bem evidente Depois ele se aproxima mais da pele Mas ele não se apaga Então ele fica mais rente à pele Mas é um perfume que fica vivo Ao mesmo tempo que ele fica rente à sua pele Ele fica vivo Ele não é um perfume apagado E vai fixar por volta de 8 horas e meia A 9 horas fácil Ele tem uma excelente performance E depois quando você for tomar um banho Ele bater aquela água quente Você vai sentir o cheirinho dele de novo Então assim, uma performance até surpreendente Ele é um perfume versátil? Sim pessoal, extremamente versátil Eu não tenho dúvidas disso Porém, em climas um pouco mais quentes Tipo 36 graus, 35 Eu não gosto muito de utilizar ele Porque eu já fiz os testes Eu já utilizei E como eu disse pra vocês Ele fica variando Esse toque mais insensato Com toque cítrico Como se essas notas estivessem brigando Eu acho que ele dá uma leve desandada Esse toque insensato Ele enjoa mais Porque você está utilizando uma fragrância Que tem um lado mais obscuro Mais sensual Mais misterioso Numa temperatura muito alta Então ele é muito versátil Mas eu não o vejo Vocês utilizando aí Em 36 graus 35 Em temperaturas extremamente altas Pra encontrar Como eu disse Ele é matador Vocês podem estar aí Vestindo uma camisa pó Numa calça jeans Vocês podem sim Pra balada com ele Embora ele não seja Um perfume muito explosivo Ele projeta bem Tem uma performance boa Então dá sim Pra ir pra balada com ele Pra cinema Encontro Barzinho Assim Vocês podem estar utilizando Numa noite de verão Que está uma temperatura Mais amena Está aquele creme gostoso Vocês podem estar utilizando Que ele vai cair super bem Bom Agora eu vou compartilhar As notas que eu dei Essa fragrância com vocês Em questão de performance Eu vou dar uma nota 9,5 Uma nota bem alta Ele se projeta muito bem Vai fixar aí Por volta de 8 horas e meia 9 horas Vai projetar por volta De 2 horas e meia 3 horas Como eu disse a vocês E em questão de originalidade Eu vou dar uma nota 9 Em 2010 Quando essa fragrância Foi lançada Ela veio com uma proposta De ser um perfume simples Mas que agrade a todo mundo Ele cumpre bem esse papel Mas hoje em dia Vocês acham perfumes Que partem pra mesma vibe Desse carinha aqui É um perfume muito copiado Vocês aí já sabem Que tem várias pessoas Que fazem contratipos Inspirados nele Então ele vai ficar Com uma nota 9 Em versatilidade Ele vai levar uma nota 9 Como eu disse Ele é bem versátil Ele é extremamente Versátil Mas na minha opinião Em temperaturas Bem altas Eu não gosto De utilizar essa fragrância Porque eu acho Que ela desanda um pouco Isso é uma opinião minha Quem tem Gosta de usar durante o dia Fique à vontade E eu vou dar uma nota 9 Em questão de aroma Vai ser a maior nota Dessa fragrância É a nota 10 galera Perfume que tem um aroma Super agradável Super gostoso Agrada todo mundo O público feminino Pira com esse perfume aqui Então assim Vai ficar com uma nota 10 Na nota final Ele ficou com uma nota 9.3 Uma nota muito alta Pra essa fragrância E assim Parabéns aí Pro nosso tão querido Blood Chanel Bom galerinha Eu vou chegar no final De mais uma resenha Eu espero que vocês Tenham gostado E curtido bastante Peça aí pra quem Ainda não é inscrito No canal Que já se inscreve Já clique no sino De notificações Pra vocês não perderem Nenhum vídeo Que eu vou estar postando E deixa aquele seu like Também aí pra ajudar Na divulgação do vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Fiquem com Deus Um grande abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima